Nascido dessa ribeira Os lagos de lágrimas dos olhos meus Chamaram os meus caroanas Aratas guerreiros a nos proteger Descendo a cordilheira Rasgando fronteiras, quebrando grilhões Atravessando a verde mata Rios de cascata, às vezes paludões O cavaleiro errante, sem cavalo Mas de arco e corta as guerreiras Cantei versos, fiz serenatas Pra Cunhamporanga me ver feliz Amo a noite, a lua cheia Com seus raios vem me beijar Plateando o meu leito Me convida para o mar Ao vento da madrugada Sem grão barco vou chegar Para os braços da amada No trapiche a me esperar Para os braços da amada No trapiche a me esperar Descendo a cordilheira Rasgando fronteiras, quebrando grilhões Atravessando a verde mata Rios de cascata, às vezes paludões Cavaleiro errante, sem cavalo Cavaleiro errante, sem cavalo Mas de arco e corta as guerreiras Cantei versos, fiz serenatas Pra Cunhamporanga me ver feliz Vão a noite, a lua cheia Com seus raios vem me beijar Plateando o meu leito Me convida para o mar Ao vento da madrugada Sem grão barco vou chegar Para os braços da amada No trapiche a me esperar Para os braços da amada No trapiche a me esperar Para os braços da amada No trapiche a me esperar Para os braços da amada No trapiche a me esperar